Teleton 2009 Vamos fazer uma peça pra valer Olha só quem espera por você Vanessa, Vitor e Léo Djavu, João Neto e Frederico Jeito Moleque Martinho da Vila Maísa, Cláudia Leite E muito mais Teleton 2009 A gente vai estar aqui fazendo um especial maravilhoso Pra vocês e contando com a sua contribuição Daqui a pouco